Você tem ideia do que tem acontecido? Tenho. É um crime, né minha amiga? É, e grande. Tem que ser preso. Tem. E não sair mais nunca. É isso, sim. Olha, você que acompanha a programação da TV Futuro, um crime ambiental pode ter acontecido na Lagoa do Quirambu, na cidade de Monte Alegre. Veja as imagens. Cara revoltado, revoltado. Isso aqui é todo mundo revoltado com uma coisa dessa. Pra ter tourinho pra ver isso. Isso aqui, ó, se você rodear a lagoa aí dá pra encher caminhão de peixe doaceiro. É, porque tem ali dentro de tudo que tem peixe, tem isso aí? Segundo informações. Segundo especulações dos próprios pescadores. Peixes de todos os tipos, até camarões, sapo, morreram. Misteriosamente. A nossa equipe vai até o local, vamos conversar com o secretário do meio ambiente, conversar com os pescadores, conversar com a população, pra saber o que de fato aconteceu na Lagoa do Quirambu. Fiquem ligados, fiquem até o final desta programação. Nós chegamos até a localização do vídeo que vocês assistiram. Está aqui seu Vova, seu Zezinho. A situação foi dramática. Foi verdade. Chocante. É. É revoltante aqui porque assim, a população não gostou. Com certeza ninguém vai gostar porque ali é um crime. Porque o povo fala que ali foi água nova. Eu não acredito não no negócio desse. Que seja água nova porque poderia ter matado muitos peixes aí. Várias açudes e lagoas, mas... Só matou aqui? Só aqui em Montialegro. Até sapos e... Pô, até sapos o vídeo que morreu aí. Aí assim, porque muita gente vivia da pesca aí. Muita gente ficou revoltado. Vivia e vivia da pesca, né? É, o pão de cada dia tirava dali, dessa lagoa. Que é uma, essa lagoa é uma benção. É a benção de Deus, essa lagoa. Não é uma lagoa não, que o seu Zezinho falou. É uma manha, é uma manha. Dá de comer muita gente aí. O pessoal pega peixe pra comer, pra vender. É o pão de cada dia, tirava dali de dentro, né? Aí é revoltante o pessoal, né? Ele vai botar ele aqui em limpo, não. Ele não pode fazer força, não. Fica aqui, meu irmão. Aí faz o tamanho. Ele aqui é? Faz o tamanho. É, é? Como eu sou chique. Não tô vendo, viu? Quer dizer que a senhora é sogra? Dele. Ah, é? É. E ele é o pescador? É o pescador, ele pesca. Eles dois aí. E ele é o tio dele. E a senhora mora aqui há muito tempo? Faz 23 anos. Tem três anos que eles são mora aqui? E esse rapaz é um bom genro mesmo? Ah, Maria de primeira. É? É. Qual é o nome da sua filha? Juliana. Juliana. Mas ela não é anãzinha também? É, não. É, não. É, não. E eu tenho... Você não tem quantos filhos? Tenho três. Três? É. A senhora ainda trabalhou, foi? É, né? Mas agora, né? Tá velha. Tá com que idade, querida? Tô com 51. É, tá nova ainda. E parou de trabalhar? Parei. Parou. Parei. Mas rapaz, ele tá filmando. Ai, Jesus. Mas que coisa, né? Fizeram nessa lagoa. Vamos falar agora dessa questão dos peixes aí. Isso é um crime, né? Isso aí que são pescadores de lá. Eu pesco, sabe? Mas não pesco ali, não. Pesca onde? Lá na Barrenta e no Rio. E não tem medo de dar água a levar, não? Levar nada. Ah, coisa assim. É, né? Então, pra cá. Vamos lá pra Lagoa? Pra Lagoa, pra Lagoa? Bora pra Lagoa, né? Pena aqui, né? Ela tá me levando lá na Lagoa agora, né? É. Pra saber quem cometeu esse crime, né? Ah, é que é um crime. Tem condições? Não. Eu não quis nem ir lá, porque eu fiquei com desgosto, né? Tô triste. Fiquei. Senhor da Glória. E a senhora caminha assim, descalça? Caminho. É melhor de andar do que de sandália, que sandália topa. Ah, pra ser. Que tá mais fácil. Tá vendo aí? Tá acostumado o pezinho já nesse... Cadê o povo? Você faz um trabalho bonito, viu? Muito obrigado. É. Você fez aquele trabalho pro meu irmão lá na Barrenta. Aquele rapaz é meu irmão, sabe? Luciano. Qual foi o trabalho? É, foi o trabalho do boi branquinho. Ah, é? E é parente seu? É, irmão meu, ele. Só que aqui é outra Barrenta, né? Só que aqui é outra Barrenta, sabe? Aqui é o Quirambu. A Barrenta é mais ali em cima. Aí aquele menino do boi branquinho é irmão meu. Que coincidência, né, rapaz? Eu sou filho do preguinho. Do preguinho? É. O preguinho danado, né, rapaz? O preguinho trabalhou muito, viu? O preguinho trabalhou mais do que a senhora, viu? Será, hein? Quantos filhos ele teve? Teve 25. Só teve 3. Ai, Jesus amado. Muito bem. Estamos chegando aqui na Lagoa do Quirambu. E a parecida é a nossa guia turística aqui, não é isso? É. Você gosta dessa lagoa? Ah, eu gosto. Gosta, né? Gosto. Olha, já tem um pescador lá, ué. Tem um pescador, né? É. Vamos lá. Isso aqui é a nossa guia, viu? Viu, Aquino? Além da... Além dessa paisagem maravilhosa, Muita gente aproveita para caminhar também, né? Você caminha sempre aqui? Bom dia. Só quando eu venho da academia. Mas é gostoso aqui o ambiente, né? Demais. Demais. Muito bom. A gente vem já com essa vista. Por mais que o solzinho esteja quente, a gente nem se importa. Você mora aqui na região? Moro. Que nota você dá para essa lagoa aqui? Nota 10. Eu não tenho do que reclamar. Obrigado. Tchau. 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 É realmente um crime, gente. Olha aqui, ó. Na verdade é tilápia isso aqui, é? É. É tilápia nova. Olha aqui. São tudo tilápia, gente. Aqui, ó. É. É uma coisa que... A pessoa não é ser uma... Não é uma parecida. Tem mais ali. Aqui, ó. Tem várias tilápiazinhas mortas aqui, gente. Aqui, ó. Já em estado de... Aqui, ó. É um crime. É um crime, né, minha amiga? É. E grande. Tem que ser preso. Tem. E não sair mais nunca. É isso, né? Sim. É, porque são... Isso aí vai fazer de novo. Vai. Porque não foi a primeira vez. O que vocês acham que foi veneno isso aqui? Marco, porque é o seguinte. Se fosse água nova, que nem o povo disseram que era água nova, da outra vez, que amanheceu chovendo dia 27. A chuva foi dia 27 e ela amanheceu sangrando dia 28. Aí tinha morrido muito peixe. Foi muita chuva. Você viu aquela chuva, choveu aqui, choveu mais de 300 milímetros. Aquela outra vez, né? Há dois meses, não é isso? É. Há dois meses atrás. Ela choveu mais de 300 milímetros. Foi em novembro, dia 27, a chuva. Aí, se tivesse sido água nova, naquela vez tinha morrido muito peixe. E agora deu só uma chuvinha. Se você andar por aí, pro acelho da Alagoa, é muito sapo morto, é camarão, não é só o peixe que morreu, não. É sapo, é camarão, é... Então tem sapo morto, camarão, tem tudo. Tudo você acha morto aqui. É sapo, é camarão, é via. Esse negócio é tudo morto, sabe, mano? Por quê, né? Por que colocar veneno no meio ambiente? Numa lagoa, que segundo o seu Chiquinho, né? É Zezinho. Segundo o seu Zezinho, é uma mãe pra você essa lagoa? Eu fiquei muito revoltado com esse tipo de coisa, sabe, Marcos? Porque até uma lagoa dessa aqui serve pra todo mundo. Olha, tem um passeio aqui, todo mundo caminha de tarde, de tarde e de manhã. Aí fazer uma coisa dessa fica uma fedentina. É uma coisa que é muito desagradável. Pode acreditar. Não achei bom, não. Então tá aí, gente, né? A revolta das pessoas, né? Muita gente aqui que realmente desfrutam desta lagoa, a lagoa do Quirambu. Uma lagoa linda, límpida, despoluída, às margens da cidade de Monte Alegre. A revolta dos moradores por causa da morte dos peixes. Nós vamos conversar com o secretário do Bem Ambiente e vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito desta situação. Vamos conversar com o senhor Clenilson Torinho, que é o responsável. É uma situação inusitada, as pessoas ficaram assustadas. O que o senhor pode afirmar mediante essa situação? Bom dia. Bom dia. Marcos, essa situação que se apresenta aí, ela já vinha ocorrendo anos anteriores. Por exemplo, ano passado ocorreu essa mortalidade de peixe. Nós fizemos análise de água, que inclusive repassei para você, né? Essas análises. E a água estava propícia até para uso, certo? Não se tratava de contaminação por algum produto químico. A suspeita é de falta de oxigenação da água. Quando chega o período de chuvas, o tempo fica abafado, a água fica paradinha e não tem aquelas ondinhas, que é aquelas ondinhas que fazem a oxigenação da água. Então, geralmente, ocorre a mortalidade de peixe. Isso ocorreu já anos anteriores. Mas, claro, que pode ter tido alguma contaminação, né? Então, pode ter sido problemas ambientais que são diversos, né? E a gente não pode nunca também dizer, foi só oxigenação, não. Pode ter tido alguma coisa. Nós já fizemos uma coleta dessa água ontem, para o laboratório, para a análise, mais uma vez. Hoje, nós vamos fazer uma contrapolva, fazer a segunda coleta, a segunda amostra para o laboratório. E depois nós vamos dar conhecimento à população, Marcos. É importante que o pescador interaja com a Secretaria de Meio Ambiente, urbanismo, é muito importante você vir aqui conversar, porque a Secretaria, com certeza, está preocupada com o bem-estar social e a integridade do nosso povo aqui da cidade de Monte Alegre. Então, vocês têm acesso aqui à Secretaria de Meio Ambiente para poder tirar essas dúvidas, não é isso, meu amigo? Marco, inclusive, você falou uma coisa importante aí. Eu queria passar um recado aí para os pescadores. para que eles não mexam no estuário. O estuário são aquelas salsas que ficam às margens da lagoa. Eles batem ali para os peixes correr para dentro da lagoa, mais para o local onde coloca a rede. Mas isso aí pode ocasionar o quê? Lá tem algas. E essas algas podem trazer também contaminação. Então, é prejudicial, porque lá é o local de reprodução dos peixes. Então, mais uma vez, a gente vai, fala, pede para que eles não batam ali, para que os peixes saiam daquele local de reprodução. Então, fica esse pedido. E eu recomendo até aos pescadores que a gente devia dar uma parada lá, por enquanto, né? Porque há essa suspeita de falta de oxigenação. Mas pode, de repente, ser algum produto químico que pode trazer problema aos que vão consumir peixe. Por enquanto, a gente pede que aguardem a análise da água e não façam pescaria no momento. Olha, isso é um químico que ninguém sabe nem o tamanho do químico. Olha só, gente, que coisa triste, ó. Agora cometeu fazer uma coisa dessa. Olha aí. Tinha muito ontem, muito mesmo. Tinha mais. Nossa, que revolta, né, gente? É uma coisa dessa. Vamos transmitir também toda essa edição para a CBPA, a Confederação Brasileira de Pesca e Agricultura, o presidente Abraão Lincoln, para tomar conhecimento do que está acontecendo aqui no meio ambiente. É, realmente, aqui apareceu mais, ó. É, precisa daquele mau cheiro, né? É, tem muito, não está de atasca, viu? Ó, Mar, a Maria está trazendo aqui, ó. Aqui mais, ó. Já apanharam muito, né? Já apanharam muito, sabe? Isso aqui, isso aqui é um... Ó, ela vem, Mar, está vendo aí? É um caçadão que vem assim, de porco caminhar, hein? Aí... Está aqui, né, na revolta, a senhora também está sempre aqui. O que é que a senhora achou de tudo isso? Eu achei um negócio muito horrível, porque é um negócio que a gente vive aqui na comunidade, a cidade aqui bonita, a Lagoa dessa linda, o pessoal tem gente que não trabalha, começa a pescar, para ter seu pão de cada dia, pega uns peixinhos para vender, para ter o pão de cada dia, e um momento desse foi peixe, foi peixe. Brincadeira não, irmão. Muito peixe. Muito peixe. Tá aí. E agora? O que as pessoas pescam mais aqui é a tilápia, né? Tilápia, é a tilápia. Tilápia, traíra, só esses peixes mesmo. Nós vamos acompanhar alguns pescadores que estão do outro lado da lagoa, para saber se eles conseguiram pescar alguma coisa. Deixa eu falar de feijão. Falou de carro, deixa eu falar agora de feijão. 20 anos de história, Dona Mariquinha está na hora do almoço, já falando de gás, agora falar de feijão. O produto Dona Mariquinha está entre as principais empresas de alimentos do Rio Grande do Norte, gente. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho desde 2004. E os produtos Dona Mariquinha estão presentes na vida das famílias potiguares. Olha aí só. Dona Mariquinha é referência em qualidade graças ao cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos. E conta com equipe de excelência, gente, preocupada em melhor atender você. Ligue agora no 3301-1786, que é a nossa matriz. Ou 3234-4572, que é a nossa filial. Sabe aonde? Seasa. Leva os produtos Dona Mariquinha para a sua casa. Sonia Lanche, de Mossoró. Compra e que eu mando deixar aí, tá? O seu comércio. Leve para o seu comércio. Enviemos para todo o Rio Grande do Norte produtos Dona Mariquinha. É na mesa do Papinha. E na sua mesa também, minha amiga. Coloque aqui, que você vai lembrar, do Papinha quando comprar Dona Mariquinha. 3301-1786 ou 3234-4572. Ligue. Garanta seus produtos Dona Mariquinha, de Potiguar para Potiguar. Precisa ser vinha aqui, não. Você liga o telefone aí. Eu quero aí, eu quero que manda aí, manda aí, 100 horas, 100, como é que chama? Fardos. Eu quero 10 fardos. Manda aí de farinha, de feijão, do que você quiser. Manda aí. Gilboge. E a priori a gente fica encantado com o cuidado que a Prefeitura de Monte Alegre tem com a Lagoa do Quirambu. Perceba que foi feito um calçadão. Todo final de tarde e pelas manhãs as pessoas podem caminhar tranquilamente, porque é um calçadão bem feito. E os animais, como vocês estão contemplando aqui, ó. A vontade. E nossa equipe vai chegar até o local para tentar conversar com os pescadores que precisam, que desfrutam dos peixes aqui da Lagoa do Quirambu. O que aconteceu com esses peixes amanheceram mortos aqui, senhor José? Eu não sei dizer, não. De manhã era peixe boiando aí, tudo branco aí de peixe aí. E o senhor mora aqui perto? É, moro. Nunca tinha visto isso? O ano passado eu ouvi falar que deu, mas eu não tinha visto não, sabe? Os peixes não vi, hoje eu vi. Ontem era ontem e hoje aí. Hoje também tinha? Tinha, muito peixe morto aí. Você estava sentindo o cheiro, né? É, estava um churubu aí. Os caras encheram o saco aí. Sumiu agora, não tem mais nenhum aí, ó. Obrigado. Pronto? O pessoal está chegando aí, ó. E aí, tudo bem, filho? Tudo bom. O pessoal da Lagoa? É, chuca. Chuca? Conseguiram pescar alguma coisa? Agora não. Nada? Os caras encheram a vergonha, já está bom. Esse peixe é o que tem agora, mostra aí pra gente. Pilates. É? Pilates. É uma tilápia, né? Olha aqui, é. Tem como abrir, o pessoal vê? Vocês demoraram quanto tempo pra pegar essa tilápia? Mais de hora já, né? Mais de hora. Mais de hora. Mais de hora. Esse peixe é pra vender ou é pro consumo próprio? Consumo. É chuca. É chuca? O primeiro e o segundo nome? Cícero Francisco. É. Cícero, o que que aconteceu ontem aqui, que o pessoal ficou desesperado, vocês encontraram um monte de peixes mortos aqui, isso é comum? Eu acho que foi veneno aí que botaram aí, eu acho. E a gente não tava aqui, que nós tava viajando ontem. Aí tava na outra barragem pescando, aí nós viemos pra cá hoje, saber se era verdade mesmo. Você mora aqui mesmo, Monte Alegre? Moro, moro lá na Barrenta, no outro... Na Barrenta. ...anteriorzinho ali. E você sempre vem pescar aqui? É difícil. Difícil eu vim aqui. Eu vim hoje porque os caras disseram que tinham botado o negócio aí, os peixavam morrendo, aí eu vim. Aí até agora é só isso aí mesmo. Você tem ideia do que tem acontecido pra... Não tem não. Só esses meninos que estavam pescando ali e os meninos já foram acolá-los. Mas até agora nós sabemos o que foi não. Mas é um crime. É um crime, isso é uma judicia. O cara fazia um negócio desse com os peixes desse tamanho aí, botava veneno, não tem o que fazer não. Você acha que foi veneno? Eu acho que foi. Se fosse água nova aí não matava um peixe desse não. Matou muito peixe, ontem os cabos estavam tirando com força aí, eu tenho ajuda. A gente mesmo morando na cidade de Monte Alegre tem azelho por isso aqui, que isso aqui é uma riqueza pra gente, né? Se um dia essa lagoa secar, vai ficar muito ruim pra muita gente aqui, pelo menos pra quem cria animal, pra quem pesca, né? E a gente tem que zelar por ela. Se zelar tem, se não zelar nunca vai ter uma coisa boa, né? Então é importante que os moradores zelem por essa lagoa? Ajude uns aos outros a zelar, né? Tenha conhecimento que uma lagoa dessa tem muito valor, né? O que eu tenho pra dizer é isso. Que não pode ter sido, não pode ter sido água nova porque teve aquela enchente, né? Da outra vez houve um monte mais chuva, o drobo desse aqui, que ela só um gromão tá aí e não aconteceu isso. E agora com a chuvinha dessa tem acontecido isso e foi só aqui. As outras lagoas aí não aconteceu nada. São zelos por essa lagoa aqui, isso aqui é um patrimônio que tem muito valor pra quem reconhece, né? Eu tenho o que dizer. Seu Sebastião aqui da Turma Boa, você comeu desse peixe, Sebastião? Não comi não. Tem certeza, Sebastião? Tem certeza. E aí, Sebastião, você comeu do peixe? Comeu não. Comeu não? Comeu não. Certeza, Sebastião? Tem certeza? Tem certeza. Pois pronto. O que é que houve, dona Cida? O que é que houve? Deixa as panelas no fogo. Foi fazer a reportagem e esqueceu as panelas no fogo. Olha a Cidinha aí, gente. Tchau, dona Cida. Tchau, gente. Obrigado. Tá pronta, minha amiga? Tô. Olha aí. Pronta, preparada e querendo, né, Zezazinha? Bora. Vamos lá, vamos lá. Fiquem ligados. Consegue sair, amiga? Cuidado pra não cair. Segura, mulher. Tchau, tchau, tchau.